. . . . . . E com luz pra glúteis, E que a cor 사ia apoiou o que eu 데�ido. Só que o que você descesou? E o gosto de susto da pessoa que eu mato se disse o que disse. O que eu disse do mundo? O que eu disse do mundo? O que eu disse? E eu, e eu, e eu, E eu, e eu, e eu. Pois é da minha 귀inha! O que eu disse? A bola da pata, É o que eu disse? A bola da pata, A bola da pata, A bola da pata, Obrigado.